O canal oferece informações sobre disputas, partidas, atletas, quadros de medalhas, curiosidades e bastidores das competições em língua brasileira de sinais. A TV INES é uma iniciativa do Instituto Nacional de Educação para Surdos e ela está disponível 24 horas com transmissão de dados em tempo real. Além de libras, ela também oferece locução e legendas para atender o direito à comunicação dos mais de 10 milhões de brasileiros que têm dificuldades auditivas. Quem tiver interesse pode baixar o aplicativo pelo tablet, pelo celular, pela televisão com acesso à internet ou então quem quiser pode acessar o endereço na internet www.tvines.com.br. De Brasília, Paola de Hort.